Música E gente, hoje é 3 de março e a gente já começou aqui a nossa, iniciou a nossa viagem, a nossa primeira viagem juntos Estamos indo para o Golfo, a gente já saiu de Teolândia tem alguns minutos A gente tinha planejado, né, quando a gente foi marcar tudo da viagem, a gente tinha visto na previsão que Seria hoje um pouco de chuva e sol para os próximos dias Mas desde a madrugada nós fomos surpreendidos por uma imensa de chuva em toda a Bahia, praticamente todo o litoral baiano E a previsão também nós vimos que mudou, que agora vai ter muita chuva, né, segundo a previsão Nesses próximos dias também do final de semana E aí a gente ficou na dúvida, será que a gente vai, será que a gente não vai Aí a gente chegou até a cogitar remarcar o hotel, mas pra gente economicamente não ficaria vantajoso Então a gente desistiu de remarcar e estamos aqui arriscando na cara e na coragem E a gente vai do jeito que tá mesmo, então a gente espera que, pelo menos lá no morro Mesmo que não seja tão sol como a gente espera, que abra um pouco de sol nesses próximos dias Assim, pelo menos em alguns momentos, pra gente conseguir curtir o mínimo possível E aí a gente vai fazer alguns registros pra deixar guardada essa memória E eu acho que vai ser bem legal E aqui o motorista Na expectativa E é isso, a gente vai gravando algumas coisas pra vocês E pra gente também, né, pra gente poder rever depois Fala galera, já chegamos aqui ó, na Tracadouro O carro tá aqui, a gente tá organizando a mala, a parra, tudo E já vamos sair já, pra longe A gente ali tá organizando algumas coisas ali, da mala E ali ó Que onda viu, fica bem pertinho Que loucura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ladeira do Cão Menina E quando subimos aquela rampa, chegamos na Praça do Morro de São Paulo, presente em diversos restaurantes como o casarão e também a passagem para chegar nas praias e restaurantes, a primeira praia, a segunda praia e também conhecer diversas lojas e restaurantes para você aproveitar a noite. E aí chegamos no migrante da primeira praia. Infelizmente está de noite, mas mesmo assim é bastante bonito. Fala galera, já chegamos aqui na pousada e agora a gente vai mostrar o quarto, né Michelle? Depois de uma bela lombarda. Pronto, aqui está a porta de entrada. Oi gente, então chegando aqui nesse corredor, a gente vai até a primeira porta aqui, já é o banheiro, olha. É bem espaçoso, bem arrumadinho. Eu adorei ele. Ótimo, nada apertado, é claro. Eu acho que não gosta de banheiro escuro, então já está aprovado. Nós temos uma cama de casal e essa é menor. Acho que pra que a gente tem filho e tal, né? Tem esse armário aqui com o frigobar, a gente já colocou nossas coisas e tem esse espelho aqui, graças a Deus, porque quando a gente tem como dá pra se arrumar, então é ótimo. A gente já ligou o álbum dele, né? A gente deu uma olhada e derrata com o calor, TV, já tem aqui o aparelho e tal, essa mesinha aqui e eu acho que a melhor parte é essa aqui. Aqui a gente tem a barriga e a gente tem o direito lá, ou a gente pode tomar café lá, normal, no hotel, ou a gente pode optar pra que eles sigam aqui nessa mesinha aqui. Então, a gente pode tomar café aqui, e aqui tem a varanja, e aqui já dá pra o corredor que dá acesso ao hotel. Tá vendo? Bem legal, vou ter visto aqui, né? Tô aqui, só pra ter, não me trouxe nem um sapato só da noite, né? E é isso. Tá muito confortável. Nos arrumamos e fomos curtir a noite no Morro de São Paulo, e aí chegamos nesse restaurante, chamado Baco Restaurante. O dono é argentino, e aí ele serve diversos tipos de comida, hambúrguer, pizza, massas. Eu pedi uma pizza de atum, veio quatro fatias, e Michelle acabou pedindo hambúrguer gourmet com fritas. E pra você saber os valores certinhos, é só chegar no meu Instagram, Caio Calheira, e ver lá tudo que tem sobre o morro. Chuvendo no Morro de São Paulo, tem que respeitar. Os rebeliços guardando azar. E é isso aí, noite chuvosa no Morro de São Paulo, encerrando o primeiro dia. Mas a gente conseguiu fazer, passando esse coisa só depois de subir. Conseguiu comer, beber, foi show. Agora partiu casa, a pousada. E amanhã a gente vai conhecer os locais. E não chove.